Sejam bem-vindos ao episódio 24 do Minecraft. No episódio passado a gente ficou as 24 horas aqui, a gente ficou mais aproveitando o lugar, uma vivência na cabana. Mas hoje é dia de ralação, a gente não tem mais bambu ali, então vai ter que buscar bambu e focar nessa parede grande aqui, tentar fazer o máximo possível. Então se você é novo por aqui, nós estamos construindo essa cabana aqui toda de bambu, usando ferramentas bem simples e básicas. Se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos episódios. Já teve vários deles, então clica aqui embaixo na descrição, tem uma playlist completa, você assiste todos eles e entende tudo que aconteceu aqui, e tudo que a gente passou para poder chegar no nível da cabana que a gente está agora. Primeira missão então é ir lá buscar os bambus. A gente vai ter que ir a pé e trazer o máximo de bambu que seja o suficiente para fechar essa parede bem grande aqui. Bora trabalhar, Kwan? Vamos lá. Olha a animação. A gente acordou não tem tanto tempo assim, então... Na verdade tem, a gente tem pão já. É, não tem pão já a gente acordou. Mas vamos lá buscar bambu. Ganhar uns músculos. Vou levar vocês aqui no celular porque é menor para carregar, a câmera é meio exagerada. Já estou aqui com a garrafa de água, que vai dar sede. Traz a serrinha, tripézinho e bora. Vai na frente com. É ali os limão? Tem limão? Não. Só o pé. Eu achei vários pés de limão ontem quando estava procurando lá na... Andando lá para cima. Tem um monte no meio do mato. Só que está muito fechado lá para cima, não tem árvores grandes. É um monte de marcega. E aí, olha lá para cima. E aí, pega o papel toco. Puxa? E aí, pega o papel e também gotta escrever. Ei ma streets. Puxa! E aí, chega a ITOs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ontem, ontem ficou molhado também trabalhando, mas durante a noite ela secou e agora já está toda molhada de novo de suor. Calma, você cansou? Imagina. Já vão dar um tempo aqui, uns 5 minutinhos para poder recuperar o fôlego. Mas deu para trazer, ó, 6 varas de bambu. Já tinha uma aí, dá para fazer muita coisa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Além disso, tem proteína e macarrão. Você não conta, eu não. Proteína é bom para o ovo. Tchau. 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 Com bastante cenoura. Então o Cauã não come cenoura e nem batata. E tem outro pacote ali se você quiser, outra latinha ali se quiser que eu abro. O meu amigo deu a farinha. Farinha. Cadê a farinha? Aqui atrás. Sabia que dá para usar a latinha da sardinha para poder cozinhar a comida? Pega. Tem muita gente que faz isso, pega acima da latinha, coloca nos papel higiênico, acende o papel higiênico e o óleo da sardinha vai queimando e cozinha o arroz. Olha lá na água, está começando a chover. Tem umas gotinhas fracas, mas está pingando já. Cauã já está tirando a rede aqui para não molhar. Eu estou tirando não, estou tentando. Vai com carinho aí que dá certo. Aí, a sobremesa do almoço é o que? Você come maçã, Cauã? Não. Não, eu não como maçã também não. Eu trouxe uma para você. Não. E esse vídeo só é possível graças à armadeira. Então, se você está precisando de uma rede de qualidade para poder acampar, para poder fazer suas aventuras, confia na armadeira, cara. São redes muito boas mesmo. Eu já estou utilizando as minhas há bastante tempo e tem funcionado para caramba. Eu gosto bastante das redes da armadeira. Então, se você tiver interesse aí, conferir as redes TARFs que eles têm. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica lá. Também se inscreve no canal da armadeira porque eles têm uns conteúdos bem bacanas também. Beleza? Tchau. 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 Atenção Esse aqui é para debaixo da janela. Sim. Pode ser aqui. Já. Pode ser aqui. 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.